Música Queridos amigos e irmãos, continuamos a refletir sobre o tema da campanha da fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, cultivar e guardar a criação. Contemplemos a Jesus, modelo do homem abandonado à providência de Deus. A confiança em Deus pacifica o coração do homem, libertando-o do desejo desenfreado de possuir para garantir segurança a si mesmo. Somente buscando o reino de Deus em primeiro lugar, o homem pode libertar-se do insaciável desejo de possuir. Acima as parábolas demonstram que, para entender a lógica do reino de Deus, o homem precisa da criação que dá visibilidade concreta às palavras de Jesus. Ele mesmo está acima das contradições existentes na criação. Estas não lhe são nocivas. Sua soberania o torna capaz de pacificar os ventos e o mar, de caminhar sobre o mar revolto, de trazer à vida aquele que já morreu. Tudo isto porque é ele quem aperfeiçoa a criação, fazendo nova todas as coisas. A criação precisa ser renovada, porque sofreu as consequências do pecado. A humanidade redimida habitará uma terra também redimida, mas, por ora, ela não está pronta e ainda espera ser libertada da escravidão, da corrupção, em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. As consequências do pecado serão redimidas pela salvação realizada em Jesus Cristo. A redenção da criação é apresentada no livro do Apocalipse, no capítulo 21 e 22, através da imagem da Jerusalém celeste. O Apocalipse, através de simbologias, apresenta os sofrimentos e contradições dentro da obra criada. Muitos são os elementos que apontam o desequilíbrio gerado pelo pecado do homem e que despejam suas consequências em toda a criação. São apresentados rios poluídos, árvores que são queimadas, pessoas que morrem, terremotos, pessoas acometidas por doenças, um cavaleiro que recebe o poder de retirar a paz da terra para que os homens se matassem, outro que mata pela espada, fome e peste, tudo isso simbolizando o caos no qual a criação se encontra envolvida. Quando a trama atinge seu clima, parecendo não haver mais solução, a intervenção divina estabelece um fim a este sofrimento e surge então um novo céu e uma nova terra. A meta da história foi alcançada. A criação foi reconstruída em Jesus Cristo, que faz nova todas as coisas. O êxodo duro e difícil da história encontra no advento do novo céu e da nova terra o seu termo, a sua realização. Os símbolos utilizados para descrever a Jerusalém celeste mostram que a criação está renovada. Diante do trono existe um rio de água vivificante. A árvore da vida à noite desaparecerá, porque a luz será o próprio Senhor. Portanto, a criação amada e desejada por Deus é ambiente concreto onde o homem realiza a sua vocação. Apesar de sofrer as consequências do pecado do homem, ela também conhecerá uma renovação. Deus continua sendo o seu Senhor e exercendo a soberania sobre ela. Do interior da própria revelação emerge o desejo de Deus pela preservação e cuidado com a obra criada. Para isso, colocou o homem no jardim com a vocação de cultivar e guardar a criação. Quando o homem realiza esta vocação, consegue contemplar a grandeza de Deus em sua criação e ouve a sinfonia silenciosa de louvor nela contida. No entanto, não é possível ao homem realizar esta sua vocação quando se descuida de sua origem e geração. Quando o homem se esquece de Deus, desintegra-se à relação com seu próximo e a criação passa a ser objeto de exploração e domínio. Pela revelação, Deus ensina ao homem que todas as criaturas estão relacionadas entre si e que a criação o precede em existência. Ele foi confiada para cuidar e guardar. A fé no Deus da vida, Pai de Jesus Cristo e Criador do mundo, exige o zelo e o respeito pela obra criada. A reflexão sobre os biomas e a convivência dos povos tradicionais com eles destaca a importância da consciência de que na criação tudo está interligado e sobre a necessidade de cultivar esses vínculos. Entre os temas do ensino social da igreja, a ecologia é uma presença recente, mas já suficientemente consolidada. Os pronunciamentos e documentos do magistério têm contribuído significativamente para o aprofundamento e para a divulgação dos desafios e da busca coletiva de soluções. Tem também evidenciado a ligação existente entre o desrespeito ao meio ambiente, as questões sociais, econômicas e éticas. E ponto culminante da contribuição eclesial nessa área é a encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Ele, desde o discurso que fez no início do seu ministério, como bispo de Roma, no dia 19 de março de 2013, afirmou ter consciência de que guardar a criação inteira é um serviço que o bispo de Roma é chamado a cumprir. Certamente, nestes últimos anos, a consciência eclesial sobre a ecologia cresceu, sobretudo, pelo impulso dado pela encíclica Laudato Si do Papa Francisco. O desafio da convivência com os biomas, embora não seja tema tratado especificamente, se ilumina de modo particular com a reflexão a respeito da interligação de todas as criaturas. Na verdade, foi o Beato Paulo VI, com a sua carta apostólica 80ª Adveniens, em comemoração dos 80 anos da encíclica Rerum Novarum, que iniciou a reflexão do magistério pontifício sobre a ecologia, indicando sua relação com um modelo de desenvolvimento. Dizia ele, à medida que o horizonte do homem assim se modifica, a partir das imagens que se selecionam para ele, uma outra transformação começa a fazer-se sentir, consequência tão dramática quanto inesperada da atividade humana. De um momento para outro, o homem toma consciência dela. Por motivo da exploração inconsiderada da natureza, começa a correr o risco de destruí-la e de vir a ser também ele vítima dessa degradação. Não só já o ambiente material se torna uma ameaça permanente, poluições, lixo, novas doenças, poder destruidor absoluto. É mesmo o quadro humano que o homem não consegue dominar, criando assim para o dia de amanhã um ambiente global que poderá tornar ser-lhe insuportável. Problema social de envergadura este que diz respeito à inteira família humana. O cristão deve voltar-se para estas perspectivas novas, para assumir a responsabilidade juntamente com os outros homens por um destino na realidade já comum. Que nós possamos acolher estes apelos que vem do magistério da Igreja, desde Paulo VI até o Papa Francisco, para nós cuidarmos com mais amor desta casa comum que nos foi dada. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.